Finalmente chegou a caixa do Japão que eu estava esperando, vai ter tudo isso aqui no vídeo E tudo vai estar disponível para venda, tá? Então já sabe do esquema, deixa o like aí, se inscreve no canal E se você se interessou por qualquer coisa aqui, meus contratos estão aí na descrição do vídeo Beleza gente? Bora crescer a coleção, só tem coisa legal quando vem os itens do Japão Tudo conservadinho, tudo bonito, então bora ver o que chegou aí Vamos começar aqui pelo jogo, gente, veio essa fileira aqui de repetidos, tá? De Donkey Kong E aqui são os que não estão repetidos, ó, várias coisas legais Rockman, Street Fighter, Power Stink, Dragon Quest, Willow, Final Fantasy, Super Mario RPG, Super Mario All Stars Nessa próxima parte eu vou mexer com os bonecos que vieram, tá? Olha só isso aqui que legal, gente, isso aqui é um paninho do Super Mario Bros. 3 Isso mesmo, um paninho original, ó, Bandai Sei lá, uma toalhinha para você enxugar o suor Tá aí Uma fonte Ó, bonequinhos originais Nintendo, tá? Olha só que legal Esse aqui é do Mario Kart O Copa, né? Aqui do Pikachu Aqui do Luiz E esse aqui é o meu preferido Eu acho que eu vou ficar com ele, ó É a Mai do The King of Fighters Nossa, que top, cara Nunca tinha visto, não Muito show de bola E aqui, ó Olha só que maneiro Playmore 2002 De top, né? Muito legal Olha, esse daqui eu nunca tinha visto, gente Ia ser legal para a coleção de The King of Fighters Show de bola Vieram esses bonecos aqui do Star Wars Star Wars eu não manjo muita coisa não, gente Mas olha só, tem um chip Eu não entendi É a primeira vez que eu vejo esses, viu? Bem bacana Star Wars também faz parte, né? Do mundo dos games Apesar de ser mais filme, né? Mas tem muita coisa referente a Star Wars Esse daqui eu não conheço Esse bichinho aqui Esse É Tatsunoko Nunca vi, gente Nunca vi Bom Quem conhece, deixa aí nos comentários Deixa eu tirar isso aqui E temos mais coisa aqui, ó Do Star Wars E todos estão novos lacrados Esse aqui parece o Didi Mocó, né? Legal Os Os bichinhos lá Olha só Esse aqui tem um chip também Show de bola Isso aqui deve ser bem um Jedi, né? Ainda na parte de Action Figures Olha só Esse aqui, ó Original Bandai Do Gohan O Gohan Super Saiyajin 2 Olha só que legal Tem as peças aqui Que ele vira esse boneco Aí você pode fazer Essas poses com ele Tem até o poderzinho Bem show de bola Esse aqui, ó Esse aqui é todo montável mesmo, gente Olha só Tem aqui as As partes dele, ó A parte do cabelo Você vai montando tudo Como se fosse aqueles Aqueles bonequinhos do Como é que é aquele chocolate Que vinha uns brindezinhos Dentro pra você montar Como é que era, Raquel? O nome? Do chocolate que vinha uns brindezinhos Pra você montar dentro Um boneco Kinder Ovo Kinder Ovo Valeu, meu amor Olha só que maneiro, né? E aqui é um manual de instruções Pra você montar o boneco Olha que maneiro Esse Pokémonzinho aqui Show de bola, né? Já veio dentro desse recipiente E aqui, ó São algumas action figures Do Dragon Ball Goku Super Saiyajin 2, né? Pelo cabelo Bem legal E aqui é o Vegeta Super Saiyajin 4 Maneiro demais, cara Muito show Bem legal E ainda com o Dragon Ball Olha só que top Isso aqui é um quadro Que também é um quebra-cabeça Pra você montar, ó Olha que legal Do Dragon Ball E tem aqui as fases do Goku, né? Olha Todas as fases do Goku Menos Aquela lá do Do Super Saiyajin 4 Desse jeito aqui, né? Olha, mas são todas as fases do Z, né? E continuando com o tema de Dragon Ball Vieram também essas canequinhas aqui, ó Olha Canequinha pra tomar Tod E tem esses outros modelos Que vinham também, ó É uma coleção de canequinhas Do Dragon Ball Porém Só teremos aqui a Laranja, né? Tem 3 unidades Corre Manda mensagem que isso aqui O pessoal compra rapidinho, hein? E pra finalizar a parte de Action Figure Veio essa Action aqui Que eu não conheço Sobre o personagem Quem tiver Aí uma dica pra me dar nos comentários Fique à vontade, tá? E ainda tá lacradinho aqui, ó O saquinho dela Ainda tá lacrado E ela está aqui dentro Jóia E agora chegou a parte dos jogos, tá? Esse aqui são de Super Famicom Com caixa Esse aqui é o Yoshi Island Muito legal Yuyo Hakusho Mais um Yuyo Hakusho aqui Tem uns joguinhos bons, hein? Bomberman 3 Top E aqui são outros, tá? Mario Kart DS Original americano Esse aqui são os joguinhos originais De Playstation 1 Street Fighter Zero Soul Edge Muito bom esse jogo Dino Crisis Esse aqui eu esqueci o nome É o Samurai Showdown, né? Samurai Showdown 4, se eu não me engano Eu acho que é, viu? Vamos lá Parasite Eve Biohazard 3 Que é o Resident Evil 3 O Street Fighter Zero Ó, mais um Street Fighter Zero Beyond 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 The Beyond The King of Fighters 98 Um dos meus preferidos Esse aqui é legal Que ainda é Black Label Essa versão Muito top Biohazard 1 Director Scoot Biohazard Code Veronica Do Dreamcast Ótimo jogo E aqui uns de Sega Saturn Virtua Fighter 2 E Virtua Fighter Aqui uns de Playstation 2 Ó Guilty Gear Outro Guilty Gear Aqui também Devil May Cry 3 Tekken Tag E Dragon Quest 8 E antes da gente finalizar aqui nos consoles Vamos para os controles Tem esse controle aqui Original de 64 Essa edição que é duas cores aqui Ela é a edição do Mario Kart Tá? Ó, analógico próximo do 100% Muito bom Os controles que vem do Japão Do 64 Que a gente sabe Que o defeito crônico Dos controles de Nintendo 64 É esse analógico Que é muito mole Olha isso aqui, ó 100% Muito bom Esse é o azul E aqui um controlezinho original De GameCube Na cor preta Agora isso aqui é maneiro Para quem gosta de jogo de luta Gente Muito bom São uns controlezinhos Arcades No caso Esse aqui é uma edição Do Guilty Gear Olha só Bem show de bola Né? Que jogar jogo de luta Só nesses controles Arcades mesmo, né? Eu prefiro Eu que cresci nos fliperamas Jamais vou me acostumar A jogar um jogo de luta Num controlezinho normal, né? Tem que ser No arcade Com certeza Para ter a experiência completa E esse aqui é o conteúdo Da caixa, tá gente? Tem os bercinhos Tem aqui O manual Olha só que maneiro Eu só conheci esses controles Licenciados da Hori Esse daqui é da Sammy É a primeira vez Que eu vejo Esses controles Assim, né? Licenciados Que não são da Hori Olha Maneiro, né? Diferente Olha o Munch O Munch Ele não é Nem quadrado E nem octagonal É o Munch Do fliperama mesmo Em círculo Você vê que ele não tem Pontos aqui Que dá aquela Aquela travazinha, né? E aqui Esse daqui É um controle Dedicado Para você Ter a melhor experiência Em jogar o Guilty Gear Tá? Então tá aqui As funções E ele É para Playstation 1 E para Playstation 2 Tá? Esse encaixe aqui Ele serve para O Playstation 1 E Playstation 2 Tá? E ele Ele é bem pesadinho É bom para quando você estiver Empolgado na luta E você fazer um negócio E ele não sair voando Muito bom Agora para iniciar os consoles Vamos de Super Famicom Na maleta Olha que maleta bonita Essa daqui Que é a edição Do Super Mario World Não existe só essa edição De maleta Tá, gente? Existe outras Com outras edições De jogos Tá bom? Só para ficar claro aí A efeito de informação No vídeo Olha só a parte de trás dela E como que a gente abre Essa maleta aqui É igual O 007 James Bond Abriu a maleta aqui Aqui está o Super Famicom Olha que show de bola, hein? Super Famicom Bonitão Tá aqui Aqui É o controle Deixa eu tirar aqui Para vocês verem Cabo a ver Original Nintendo Fonte original De Super Famicom É bem difícil Encontrar essa fonte original Viu, gente? Bem difícil Aqui, ó Tem um Um A gente chama isso aqui De berço, né? Olha só como que é O bercinho Para você Deixar aqui Acomodado Os controles São dois controles Que acompanha aqui Nessa versão Tá, jóia? Show de bola Um Super Famicom Na maleta Ultimamente Tá difícil de encontrar E esse aqui Tá bem legal Um controlezinho Meio amarelado E os cabos Agora a minha curiosidade Está em ver Aquele ali Da caixa Olha que caixa Inteira, gente Tá muito boa A caixa desse Sega Saturno Aqui Branco Edição Japonesa, né? Tá bem Maneira a caixa dele Vamos abrir Vamos abrir Para ver como é Que está o console Então abrindo aqui Como é que está A caixa Por dentro Os cabos Estão aqui O controle Está aqui também Meio amareladinho E agora Vamos ter acesso Aqui ao console Tirar essa Essa parte aqui Da caixa O console Está amarelado Deixa eu arrancar ele daqui Aqui embaixo Temos Alguns manuais Vamos para os manuais Primeiro Vai Manuais E panfletos E aqui Está o console Deixa eu arrancar ele Dessa Sacola E esse é o console Fora da caixa Tá Tá amarelado Bom Ainda está aqui Com a tampinha Coisa rara De se ver Os caras Comiam essa tampinha Com o Nescau Antigamente O modelinho japonês E olha só que maneiro Aqui está o número De série dele O número de série Desse console Na caixa Ali é na lateral E o número de série Confere aqui Então Esse videogame Pertence a essa caixa Está com o serial Batendo A frase que todos nós Gostamos de ouvir Está com o serial Batendo E chegamos ao último Console Gente Que esse aqui É o Neo Geo Mini Foi lançado aí Faz poucos anos Foi lançado esse console Tá Aí A SNK Olha só O que ela fez Foi no hype Dos mini consoles E fizeram aqui Um mini fliperama Olha só Contém 40 jogos Tá Todos esses daqui Essa é a versão japonesa Do console Tem a versão americana Que muda um pouquinho Algumas coisas Mas É o mesmo console E olha só ele Como que é maneiro Aqui você tem um encaixe Para colocar mais um controle Para você jogar Com um controlezinho É o mesmo controle Do Neo Geo CD O layout Tá bom Aqui o botão power Aqui as conexões Mini HDMI De fone E a conexão De Saída de energia Aqui ó Parte de baixo A parte lateral Para mais um controle Você pode conectar aqui E Ah Esqueci de falar também E aqui você liga Tá Aqui você liga Nesse botãozinho Aqui Olha só como que é A USB dele Bem legal É USB dedicado Aqui ó Original É escrito Neo Geo Bem bacana mesmo Nesse aqui ó Aqui temos o manual De instruções E esse aqui ó Veio com os adesivos Olha só que maneiro Esses adesivos aqui Você pode colar Tá Por exemplo Esse daqui ó Você pode colar Ele aqui E aí ele fica Esse adesivo aqui ó Fica bem maneiro Tá Nessa parte E esses daqui ó Você pode colar Aqui em cima Aqui em cima Aqui ó Nessa parte Show de bola né gente Bem bacana também Esse mini Aqui Da SNK O mini Neo Geo Galera agora vamos fazer um vídeo Dele funcionando Você aperta ali atrás Ele já Inicia aqui E a gente vai ver Essa maravilha Funcionando Aqui ó Já tem o menu inicial Com todos os jogos Inclusos nele tá Vários jogos Como vocês podem ver Os jogos clássicos Metal Slug Taking of Fighter Tem bastante coisa Art of Fight Real Booty O que a gente Quer ver Quer ver mesmo É os Taking of Fighter né Vamos pôr aqui O 97 Vai E eu vou deixar Essa parte Sem edição Pra vocês verem Se tem delay E como que funciona Esse console Não tem delay Tá É a mesma coisa Se você tá jogando No Playstation 2 No Neo Geo O AES Entendeu Esses que não tem Loading A imagem Muito boa O áudio O áudio é de um videogame portátil Então ele não vai dar aquele áudio Dedicado Aquele áudio bom Mas é aceitável Não tem delay Tá Deixa eu ver aqui Como é que tá Os botões Opa Eita aí galera Uma palinha Pra vocês verem Como que é O sistema Desse Neo Geo Tá Deixa eu ver Um Horyobi Eita Morri Tá aí ó Bem top Beleza Então é isso aí E agora é só Zerar os jogos Então meus amigos Esse daí foi o vídeo De mais uma caixa Que chegou aqui do Japão Chega de coisa legal Se você interessou Por qualquer coisa Meus contatos Estão aí Nos comentários E na descrição Do vídeo também Beleza O que sobrar aqui Vai ser anunciado Na live de quinta-feira Toda quinta-feira Oito e meia da noite Você tem um compromisso Marcado aqui no canal Que é a live de vendas Tá Pra você crescer a sua coleção E você bater um papo Ao vivo Tá joia Então aguardo vocês lá Aguardo o contato de vocês Tá Um ótimo final de semana E a gente se vê No próximo vídeo Valeu galera É nóis Tchau